Nós estamos pedindo para alguém e esperamos que aquele alguém venha nos entregar, através das suas mãos, a nossa perissão. Louvado seja Deus! Outro dia, no ano passado, eu me ajoelhei e disse Deus, eu preciso trocar de carro, eu não tenho dinheiro. Mas estou cansado desde carro. Estou com carro, milhão. Me adiço, raro! Eu não tenho que pagar a verdade, meu Deus. Foi uma apedição! Descrito. Respondido. Outro dia, eu cheguei aqui com o dia, não passa a conversar. Quantos estão rendendo feliz, batendo o pau? Louvado seja Deus! Louvado a Deus com as palmas! Outro dia, mãe, todinha! Eu cheguei aqui com a base, caí, incluía tudo, estremecia tudo! Eu tinha que pedir de Deus, vou fazer um pequeno voto para que eu não venha descumprir, mas que o Senhor possa lhe responder, se assim for da tua vontade. Eu tenho a sensibilidade, porque não tem jeito, foi muito grave a lesão. Eu estou lhe mostrando pontos e segredos para se alcançar na perdição. Mas é o fim dessas perdições com fé. E quando eu digo que o fé, nós estou a dizer que as suas perdições têm sido lançadas aos pés do Senhor com fé. Às vezes tem fé, mas às vezes tem dúvida ao mesmo tempo. É por isso que as prezes não se alcançam. Algumas perdições que é febrou isso. Me lembro de Ana! Porque estamos falando de perdição. Quando se pede, temos que clomar para alcançar, para receber. Ana ia lá no tempo, todos os filhos se clamaram ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Ana clamava ao Senhor, ontem que eu comecei. Dentro de um pouco espaço, buscar ao Senhor. E eu dizia para o Senhor, eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso voltar, retornar aquela unção de antes. Porque o Deus é um santo, é o Deus a currões devido, nós não somos um santo. Não somos um santo. Então, manda aí, Ana, amados. Você está onde? Você está onde? Diga assim, eu estou no tempo. Do Senhor. Eu estou na casa de oração. Provado, Senhor. Você está no lugar certo. Você está prestando o seu culto. No lugar certo. Eu estou na casa de oração. Porque eu estou na casa de oração. Não somos um santo. Eu estou no lugar certo. Um novo jeito do que o escravá. Eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Vai Deus. Vai Deus. Vai Deus. Ele está no lugar certo. Porque a porta está fechada, porque a porta se fecha, muitas vezes, e nada acontece. Mas a porta é a nossa saúde, a porta da prosperidade é a porta da felicidade. Parece que a alma se fecha, parece que o coração se fecha, e o pior, parece que a porta nunca vai se abrir. Mas eu vim para te dizer nesta noite no nome de Jesus Cristo, essa porta é possível abrir-se no nome de Jesus Cristo. As portas já se abriu, e muitos homens de Deus, como se abriu para o externo, externo estava sendo aperejado e morreu. Mas o céu esperava este erro. Aleluia! Enoque! A dor do Deus Ou as portas do céu O Deus O Deus A dor A dor Desapareceu